Traição em Garota no Vidro Airi traiu Nalan com Lajirle. Airi, que se divorciou do marido e começou a se apaixonar por Nalan, estava com Laj K.Z, que ela acabara de conhecer. Airi, que traiu Nalan, passou a noite na casa da Lajirle. Adaptada do romance homônimo de Gulserembu Dayoglu e estrelada por Burkubirisik, Senjir Sayan, Friyaj Serifoglu, Selma Ergenes, Enis Arkan, Togrutulek e Temer Levante, a série de TV Jirlin Teglas chegou às telas com seu novo episódio ontem à noite. Airi, que não interrompeu o diálogo com a ex-esposa e estava com Nalan ao mesmo tempo, perdeu o coração para outra pessoa. Airi e a menina de Laj se aproximam. Lajirle ficou muito impressionada com Airi quando ela foi à loja e disse à amiga, acho que o homem é como uma pedra, está desmoronando. Lajirle, que ficou na loja mandando uma amiga, convidou Airi para sua mesa. Laj de Augeter convidou Airi, de quem ela se tornou próxima, para sua casa no final da noite. Ele traiu Nalan. Airi levou a Lajirle até a porta de sua casa. Quando Airi estava prestes a voltar, Lajirle não o soltou e os dois ficaram juntos. Airi, que passou a noite na casa de Lajirle, mentiu para Nalan, que demorou horas para alcançá-lo, e disse que começou uma briga na loja e passou a noite na delegacia. Quem vem com esta Lajirle toma sua mente. Airi, que foi à loja e falou com seu amigo Murat, disse, algo dentro de mim diz, não para, viva uma vida boa. Beba esse amor. Beba sangue, beba esse amor. Quem quer que seja essa garota preguiçosa se depara vai explodir sua mente. Enquanto a Lajirle contava a sua de o que aconteceu, ela confessou que estava apaixonada por Airi. Airi confunde amor proibido no novo trailer do capítulo. O trailer do 80º episódio da série foi lançado. Airi diz a Lajirle, com quem está jantando sozinho, estou aqui, estou aqui em todos os sentidos. Porque fui pego. Lajirle, por outro lado, responde, se você me fizer um trapézio, eu vou quebrar você. Enquanto o Lajirle vai para a casa onde moram a ex-mulher e as filhas de Airi, Airi confronta Nalan e confessa, eu me apaixonei. Nalan, que está chorando de colapso nervoso, dá um tapa em Airi.